Vamos de informação ao vivo que tem prioridade? A Vanessa da Rocha vem com a gente trazendo informações daquela confusão que aconteceu no estádio Orlando Scarpelli, vocês lembram daquela invasão? Ainda quando o Elano e a sua comissão técnica que cuidavam do Figueirense, que era o técnico do Figueira, o estádio foi invadido no dia que o time estava treinando. Isso foi no mês de setembro. E agora a ação da Polícia Civil cumprindo mandados de busca e é isso que a Vanessa da Rocha atualiza para a gente. Ô Vanessa, uma ótima noite de sexta-feira. A informação ao vivo é contigo. Boa noite para vocês, Anoto. Boa noite a todos. Esse dia foi marcado por uma grande operação da Polícia Civil justamente em ações desse inquérito policial que investigou essa ação que você mesmo descreveu de grupos da torcida organizada do Figueirense que atuaram, então, no estádio e causaram aquelas cenas. Zanoto, o nome dessa operação, a Polícia Civil sempre costuma dar nomes às operações, o nome dessa operação foi Operação Hooligans, que é justamente um termo de origem inglesa que remete à violência desportiva. E foi exatamente isso que foi visto. Foi justamente cenas de muita agressividade ali no ambiente. Agora, dando mais detalhes sobre essa operação, então, que mobilizou os policiais, foi contra os integrantes da torcida organizada do Figueirense e o inquérito foi instaurado logo após a invasão que ocorreu em setembro desse ano lá no estádio Orlando Scarpelli e para apurar o envolvimento em crimes de associação criminosa, porte legal de arma, lesão corporal, ameaça, dano patrimonial e também tumulto. Durante essas investigações, foi constatado que as ações criminosas, elas foram ordenadas pelas principais lideranças da torcida durante a invasão. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e também ocorreram apreensões de diversos objetos, entre eles 15 telefones celulares, um simulacro de arma de fogo, armas brancas também, drogas como maconha, rojões e uniformes da torcida organizada foram apreendidos, então, nessa operação da Polícia Civil, que contou com 40 policiais. Essas apreensões ocorreram aqui na capital e também em São José. Voltamos contigo, Zanotto.